Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, acabou de ser liberado, né, atualização massiva 19.10, e claro, né, que eu vou comentar aí muitos vazamentos e novidades com vocês. Começando então, né, falando da principal novidade, né, o que todo mundo tá querendo saber, que é a volta de Torres Tortas. Olhem só, mano, os servidores ainda estão offline, mas já foi vazado, né, o mapa do jogo, e como dá pra ver, mano, sim, Torres Tortas vai voltar, né, como era antigamente. Olhem só, a gente pode ver, né, que ali tem exatamente no mesmo desenho que aparecia lá, né, no capítulo 1, né, da cidade e tudo mais, e não é só isso, né, também foi vazado esse fundo do lobby aqui, né, que pelo jeito vai aparecer, né, no nosso lobby quando a gente entrar no jogo agora pela primeira vez da atualização, né, com temática de Torres Tortas. Lembrando que hoje, né, completa exatamente 4 anos que a cidade foi lançada pela primeira vez, né, eu já tinha comentado sobre essa curiosidade, que a cidade, né, chegou pela primeira vez no jogo no dia 18 de janeiro lá de 2018, né, durante a metade da segunda temporada. E agora, né, a cidade voltando no mapa, né, exatamente 4 anos após o seu lançamento, né, realmente, a Epic Games é querer colocar nessa data, né, e como forma aí de especial, né, vou dizer assim, de Torres Tortas, vai ter esse fundo do lobby também. A gente pode ver, né, que a cidade não vai, né, tá congelada, como eu tinha falado que ela poderia estar, né, também com uma temática de gelo, vai tá, né, como tava no finalzinho lá da oitava temporada. A gente pode ver no canto direito que tem ali naquele prédio da seguradora, tá ligado? A gente pode ver o símbolo da seguradora lá em cima. Então não vai, né, ser como era no dia que ela foi lançada e sim, né, ou como ela apareceu pela última vez no mapa pra gente lá na oitava temporada do primeiro capítulo. O que faz sentido, né, afinal, se a cidade, né, fosse voltar, teria que voltar como ela apareceu pela última vez e não, né, quando que foi lançado. Enfim, a gente pode ver ali também, né, a torre do relógio, né, a torre original, a gente pode ver também, né, Pizza Pit ali embaixo. E, manos, então tá aí, né, Torres Tortas, vai ter um pouco de neve ainda, né, dá pra ver que ela não vai derreter nessa 100%, mas essa neve ali que vai tá no local não vai atrapalhar em nada, né, basicamente, né, manos. Então se você curtia muito Torres Tortas ou se você nunca conheceu a cidade, né, muita gente começou a jogar depois, né, que a cidade já tinha sido removida, não sabe como que ela era originalmente no jogo, né, vai ter a chance, né, de jogar na cidade agora. Era uma cidade muito famosa, muito conhecida, né, todo mundo gostava praticamente aí de Torres Tortas. Vamos ver, né, se ela vai voltar a ser tão famosa como era aí antigamente, né. Então, né, mal posso esperar pro ser dois ficarem online e eu tenho certeza, né, quando ficar online vai tá exatamente assim, ó. Todo mundo caindo em Torres Tortas vai ser uma maravilha, né, 90% do lobby vai tá ali na cidade. E olhem só, mas outra parada importante, né, claro, são sobre itens e skins vazadas. Foi vazado essa skin épica aqui chamada Mina, né, uma skin feminina então, né, que vai custar, claro, aí 1500 bucks. E também, né, foi vazado essa skin comum masculina chamada Stashed. Que é uma skin, né, que inclusive parece que já foi lançada no jogo, tipo, uma skin bem parecida, mas enfim, né, é um cara ali todo mascarado, tá ligado? Todo escondido, que tem capuz, boné, tem uma máscara ali também, né, enfim. Ele realmente não quer mostrar o rosto. Então, se você gostou dessa skin, ele vai custar 800 bucks. E não foi só isso, também foi vazado aí o pacote da skin da Vi, né, outra personagem do LoL, então, que vai se juntar ao Fortnite. A gente pode ver que tem a skin, mochila, picareta e tela de carregamento, né, assim como a Jinx. Só que um detalhe, essa skin, manos, não foi vazado, tipo, a raridade pra gente ainda, tá? Então a gente não sabe, né, quantos bucks vai custar, mas eu acredito, né, que assim como a Jinx vai ser da raridade épica aí também. E só isso de skin foi vazado, realmente muito pouco, mas o meu palpite é que tem muitas outras skins que a Epic Games já colocou que são de parcerias, né, que não foi vazado pra gente. Por exemplo, skins do Homem-Aranha, né, como o Duende Verde, Mary Jane, que estão sendo muito falados, eu tenho certeza que a Epic Games já colocou nos arquivos, mas não foi vazado pelos leakers, né. Um lembrete importante é que já tinha sido comentado pelos leakers que as skins de parceria que a Epic Games vai liberar, né, primeiro, aí para os criadores de conteúdo, não vão ser vazadas pra gente com antecedência, tá? Tipo, a V, né, que é essa skin aqui do LoL, ela foi vazada só no pacote, mas a skin individualmente, né, como eu disse, raridade, não foi vazada. Então por isso tenho certeza, né, que outras skins também, né, já estão nos arquivos, mas os leakers não conseguiram vazar. E olhem só, esses aqui, né, são os outros itens do conjunto da skin épica que eu tinha mostrado antes. A gente pode ver no canto esquerdo, né, uma mochila, ali no meio, a asa delta do conjunto, né, chamada Caged Swift Wing, e também, né, tem a picareta chamada Blake Bake, acho que é assim que se fala. E realmente, né, itens bem parecidos aí, né, com o conjunto do Corvo, tá ligado? Eu poderia até dizer que é uma versão feminina do Corvo, mas não é, né, porque já foi lançada aí há um tempo atrás, né, então tá aí, né, uma skin bem parecida, né, com o conjunto do Corvo, né, os itens do conjunto também. Envelopamento, foi vazado três pra gente, a gente pode ver esses dois envelopamentos raros, né, um chamado League Champ, o outro 8 Kit, e também esse envelopamento em comum chamado Empower's Touch. E também, né, tem essa outra picareta em comum aqui, chamada Fit Stick, e olhem só, uma parada interessante, né, pra quem gosta de música do lobby, essas duas aqui foram vazadas, uma música é rara, chamada Lobby Classic, e também tem uma música da série ícones, aí chamada Cloud Day, né, se você curte bastante, né, fique ligado, elas vão aparecer na loja, e por fim, então, né, manos, tem essa tela de carregamento, que eu também achei bem interessante mostrar, porque mostra, né, o dinossauro aí, né, que vai ser lançado pelo jeito aqui ainda nessa semana, quem sabe hoje mesmo, né, o monstro, o dinossauro, enfim, e uma parada importante dessa tela é que, como dá pra ver, pelo jeito, o dinossauro, sim, ele vai ser dócil, tá, a gente pode ver, né, pelo próprio rostinho dele, que ele é bem mansinho, né, a gente tá ali perto dele, tá ligado, tem o personagem, né, tentando careciar pelo jeito, e até o nome da tela de carregamento, né, o Zoological Peacemaker, dá a entender, né, que sim, pelo jeito, ele vai ser dócil, né, então, talvez, a gente vai poder montar em cima dele, com o nosso esquadrão, vamos poder atacar os oponentes com ele, né, vamos ver como é que vai funcionar, mas, pelo jeito, ele é bem grande mesmo, como dá pra ver a gente ficar bem pequenininho perto dele. Como eu disse, ele vai ser lançado, pelo jeito, nessa semana, não sei se vai ser hoje ainda, mas, enfim, né, fique ligado nisso. E olhem só, mano, outra parada muito interessante a respeito de itens vazados, é que foi vazado novos estilos de skins que já tem no jogo, só que olhem só que interessante, essas cinco skins, elas são de passe de batalha lá do primeiro capítulo, né, no caso da sétima, oitava e nona temporada, a skin da Vega, da Luxo, o Zenith, o Vendetta, né, o Vingança e também o Rei do Gelo. Por que que foi vazado os estilos dessas skins? Ninguém sabe. O que o pessoal tá comentando é que a galera, né, que pegou essas skins na época, só que não conseguiu, né, todos os estilos extras, vai tá pegando todos os estilos extras agora. Epic Games vai liberar todos os estilos, né, do nada aqui pra geral que tem as skins na conta. Será mesmo que isso vai acontecer? Tipo, os servidores ainda não ficaram online, então não conseguem entrar no jogo, né, pra provar se isso realmente vai acontecer. Mas, será que Epic Games ia liberar os estilos dessas skins, assim, do nada? E por que só dar sétima, oitava e nona temporada e não liberar de skins mais antigas, né? Por exemplo, lá do Carboneto, né, do Ômega da quarta temporada. Será que Epic Games ia fazer isso? Mano, não sei, tá ligado? Mas como foi vazado, eu achei importante mostrar isso aqui. Pode ser, né, que seja mentira, pode ser que os leakers acabaram vazando por engano, sei lá, né, pode ser que signifique outra coisa. Mas, enfim, né, se você tem essas skins na conta, assim como eu, e não tinha liberado, né, todos os estilos, vamos ver, né, se a gente entrar no jogo agora que fica online, a gente vai tá recebendo, né, todos os estilos aí das skins ou não. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou aí dos itens vazados, se você, né, tá ansioso pra cair em torres tortas, que, pelo jeito, né, vai voltar à versão original, né, os servidores, no momento aqui da gravação, ainda estão offline, mas tudo indica, né, que já nos próximos minutos, né, vai ficar online e a gente vai poder ver, né, se vai chegar também já o dinossauro aí no game, né, muita coisa, né, chegou aqui nessa atualização. Se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão também porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!